Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo no qual eu vou comentar os lançamentos Disney prometidos pela Panini para esse mês agora de junho de 2020. Todos os meses eu faço vídeos assim que a Panini disponibiliza seu catálogo. A Panini disponibiliza o catálogo dela por mês, eu olho os lançamentos, faço um vídeo para a Marvel, um vídeo para a DC, às vezes faço um vídeo para outros lançamentos meio variados, mas é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre os lançamentos da Disney. E o motivo é simples, eu não lia Disney, então nem conhecia o que estava sendo lançado. Mas eu comecei há pouco tempo, comecei pela indicação de um inscrito aqui do canal, o Diego Brandão Nunes, e o Nunes Brandão sempre confunda a ordem do nome dele. Mas ele me indicou o Mob Dick, o gráfico Disney no Mob Dick, eu gostei bastante, e aí fui atrás de outras coisas e estou muito encantado com os quadrinhos Disney. Inclusive vocês vão ver os quadrinhos Disney ganhando mais espaço aqui no Ministério dos Quadrinhos. Eu resolvi então, que não custava nada, fazer um vídeo também falando sobre os lançamentos. Embora eu tenha poucas condições ainda de comentar o conteúdo desses lançamentos, mas acho que vale, né? Divulgo um pouco, às vezes a galera descobre o que está sendo lançado, então a partir desse mês, bem possível, todos os meses eu fazer um vídeo sobre os lançamentos da Disney, e prometidos pela Panini. Eu sei que não é só a Panini que lança quadrinhos da Disney, mas com a Panini fica um pouquinho mais fácil por causa dessa situação do catálogo. Tem também a Culturama, mas vamos lá. Bom, o primeiro lançamento da Disney prometido pela Panini por esse mês é Histórias da Bahia. É ligado a um personagem chamado Mob Dick, que é chamado Mob, né? Que é uma espécie agora de um lobo do mar, e ele é acompanhado pelo Peninha. É um quadrinho produzido por autores italianos. Bom, como eu li, o primeiro que eu li foi ligado a Mob Dick, né? Uma adaptação do romance Mob Dick, eu fiquei curioso com esse aqui. Bom, temos o volume 9 da Biblioteca Dom Rosa, que é intitulado Tio Patinhas e Pato Donde, o Retorno dos Três Cavaleiros. A Biblioteca Dom Rosa, eu li o primeiro volume, está comentado aqui no canal. Gente, que primor é aquilo, hein? De verdade, achei uma edição muito bem cuidada, formato muito bacana. E eu comecei bem, né? Comecei com um dos grandes escritores da Disney, né? Que é o cara que assume o legado aí do Karl Barks. Por falar em Karl Barks, esse mês tem também Tio Patinhas por Karl Barks, As Cidades de Ouro, As Cidades do Ouro, né? Essa história aqui é uma história que o George Lucas e o Steven Spielberg Se inspiraram para fazer uma sequência famosa do Indiana Jones. E eu também agora, embora o vídeo não tenha saído no canal ainda, Eu já li o volume 1 das obras do Karl Barks, Que começaram saindo pela Abril, E agora a Palin está dando continuidade. A mesma coisa foi com a Biblioteca do Dom Rosa. Gente, eu também gostei demais. Assim, eu estou realmente num momento de descoberta E muita empolgação com esses quadrinhos da Disney. Porque comecei com a Graphic Disney e depois fui para a Biblioteca do Dom Rosa E depois para essas obras do Karl Barks. É difícil a gente não se empolgar. A narrativa do Karl Barks é muito boa. A narrativa do Karl Barks é muito boa. E o último lançamento prometido para a Disney pela Panini é DuckTales, os caçadores de aventuras, mistérios e marrecos. Eu já disse aqui no canal que eu não tive, assim, durante a minha trajetória, Muito contato com os quadrinhos Disney, né? Isso está sendo recente. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi o desenho dos DuckTales. O desenho dos DuckTales. Eu acho que o desenho Disney, assim, desses desenhos ligados ao Mickey, aos patos, ao pateto, O desenho Disney que eu mais gostei foi DuckTales. Então, também, assim, me deixou curioso. Se a gente for olhar, esse é o mês dos patos. Todos os lançamentos. Histórias da Bahia, tem lá o Peninha. Tio Patinhas e Pato Dó, Retorno dos Três Cavaliers, Biblioteca do Dom Rosa, número 9. Tio Patinhas por Karl Barks, Cidades de Ouro. E DuckTales, Caçadores de Aventuras. Nós não temos um lançamento de outros personagens, sei lá, como o Mickey e o Pateta. É um mês dos patos na Panini. Vamos colocar assim. E é bastante coisa legal. E pra mim é tudo novidade, né? Pra mim é tudo novidade. Pra mim está nesse contexto de empolgação. Bom, espero que o videozinho tenha sido útil. É um vídeo curto. São quatro lançamentos só. Peço que, se você gostou, dá teu joinha. E dá também teu feedback. Você acha que vale a pena eu fazer todos os meses um vídeo falando do que a Panini está prometendo no seu catálogo pra aquele mês? Diz aí, né? Às vezes eu acho que vale, não vale. Mas é coisa de quem está empolgado com a descoberta dos quadrinhos agora. Coloca aí nos comentários. Compartilha o vídeo se você achou útil, mostra pra outros. É isso que ajuda a nossa comunidade aqui do Ministério dos Quadrinhos a crescer. Bom, e por último eu lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, entrar nesse link, isso ajuda demais o canal. É o que me ajuda a dar sustentabilidade ao trabalho, a planejar melhor os quadrinhos que vão ser comentados, né? Que garante um pouco o sustento disso aqui. Então se você for fazer uma compra nessa loja, entrar por esse link, qualquer compra, um quadrinho, um livro, às vezes um item eletrônico, eu vou ser muito agradecido. Pois bem, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.